Olá pessoal, um excelente dia a todos, o Ethan de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aqui no canal, tá? Hoje eu quero mostrar a vocês como é possível fazer investimento com pouco dinheiro, né? Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer, mostrando como é possível você, através de uma corretora de valores, através da modalmais aqui, você começar os seus investimentos no mercado financeiro com pouco dinheiro, tá? Essa é a conta da minha esposa, eu vou usar essa conta, né? Para estar mostrando os investimentos para vocês, até mesmo para não estar mostrando a minha conta, tá ok? E tem aqui, eu fiz um depósito de R$200,00 e hoje eu vou fazer o investimento no fundo Lion, tá ok? Tá aqui, você está na corretora modal, você vai vir aqui em fundos, investir. Quando abrir a tela aqui com todos os fundos disponíveis, né? Você vai clicar aqui em aplicação mínima, né? Para ele selecionar das menores para maiores e o modal Lion está aparecendo logo aqui. Eu já mostrei num vídeo anterior, né? Sobre o modal Lion, né? Sobre esse fundo de investimento, né? Sobre a rentabilidade dele, que está na média aí de 8,5 ao ano, né? Nos últimos 12 meses e nos últimos 24 meses estava 23, alguma coisa de porcento, tá ok? Então vou mostrar aqui, esse vídeo vai ser bem curtinho, bem prático, para vocês saberem como é que é super rápido fazer o investimento, né? Está aqui no fundo, está aqui a taxa de administração dele, 0,50, né? Algumas pessoas até perguntaram, poxa, mas eu vou investir num fundo que está rendendo 2,40 ao ano? Não, tá pessoal? Só para vocês entenderem, esse ano aqui, tá? É o ano de 2018, então o fundo Lion, ele está com rentabilidade de 2,40 até o momento, né? No ano de 2018. A média dele dos últimos 12 meses foi 8,5 e dos últimos 24 meses foi 23, alguma coisa, né? Tem até aqui no relatório, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Logo em seguida eu faço o investimento e mostro para vocês. Cadê? Deixa eu achar aqui, está aqui, 12 meses, Lion está aqui, foi 8,21, nos últimos 24 meses ele rendeu 23,6, nos últimos 3 anos, né? 36 meses, 40,71. Então é um excelente fundo de investimento, né? Que procura rentabilizar sempre acima do CDI, né? Então é uma modalidade de investimento, né? Com pouco dinheiro que vai te dar um retorno, né? Acima da média, tá ok? Então você já pode começar os seus investimentos nessa modalidade. Então vou fazer agora o investimento. Está aqui, só você clicar, abriu aqui, escolheu o fundo, né? Qualquer um desses que você quiser, só clicar em investir, você vai ser direcionado para uma tela. Está aqui, seu saldo disponível para aplicação é 200 reais. Eu vou fazer um investimento de 100 reais para mostrar a vocês como é possível. Vou declarar aqui de acordo com o termo de adesão, você pode estar lendo esse termo, baixando ele aqui e todos os relatórios, né? Regulamento que o fundo tem, tá ok? Colocar sua assinatura eletrônica, perfeito? E confirmar o investimento. Pronto. Está aqui, ó. Modal Lion, data de 18 de maio de 2018, que vai ser a data que vai ser entrada, né? Na aplicação desse fundo, né? Ele está agendado. Lembrando que os horários limites, né, dos fundos de investimento é até uma hora da tarde, né? São 2h46 agora, 2h36, dia 17, então amanhã já vai entrar, já vai estar valendo esse investimento, tá ok? Está agendado. Está aqui, ó. Agendado para amanhã, perfeito? Era só isso. Você clica aqui em aplicar, você pode voltar e escolher outros fundos que você quer, perfeito? Então você vai ver que o... Está aqui, ó. Seu saldo mudou, né? Agora está com R$100 na conta, você tem saldo aqui de R$200, um valor provisionado que foi R$100 que nós investimos no fundo e o saldo total disponível mais R$100, tá? Caso você queira, né, ter uma visão mais ampla, você clica aqui em saldo, você vai ser direcionado para o extrato, tá? O extrato vai aparecer aqui suas movimentações na conta. Está aqui, ó, descrição, aplicação em fundos, início dia 17 do 5 que foi hoje, final, que vai ser a data que vai entrar a aplicação, amanhã, né, dia 18 do 5. Está aqui, ó, valor provisionado, menos R$100, tá ok, pessoal? Era essa super dica de hoje, espero que tenham gostado, né, se você gostou, curte o vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, né, a sua crítica, sempre bem-vinda, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para nos acompanhar. Assim como esse vídeo que eu fiz agora, mostrando que é possível fazer investimento com pouco dinheiro, eu vou trazer outros vídeos também para vocês, mostrando como se faz investimento no Tesouro Direto, né, como se faz investimento na Bolsa de Valores comprando ações, tudo isso com pouco dinheiro, tá ok, pessoal? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né, para estar nos acompanhando nessa série de vídeos, tá ok? Até a próxima, que Deus abençoe a todos.